Olá pessoal, boa noite. Vamos falar nesse vídeo sobre as principais notícias de hoje na mídia sobre o renda cidadã. No G1, política, Bolsonaro se reúne com equipe econômica após divergência sobre como financiar o renda cidadã. Continua aí o bafafá. Já no site Informanei, Guedes nega uso de precatórios para financiamento do renda cidadã. Mais um pepino para resolver. Gazeta do Povo, Bolsonaro vai intensificar as viagens para vender o renda cidadã pelo Brasil. No site UOL, o que se sabe sobre o renda cidadã e por que a proposta foi tão mal recebida pelos parlamentares e Senado. O Globo, renda cidadã segue firme, diz Vitar, apesar da reação negativa do mercado. Gazeta do Povo, Guedes desequilibrado, ministro é fritado por Maia no renda cidadã na reunião de hoje na Câmara dos Deputados. No site do G1.com, Maia diz, não há votos na Câmara para tirar recursos do Fundeb para o renda cidadã. Vamos mais a uma batalha. No site Extra, proposta do renda cidadã inclui pagamento extraordinário do auxílio emergencial na Constituição. Para o Centrão, incluir recurso do Fundeb no renda cidadão foi bode na sala. E por último, da direita à esquerda, Congresso, reprova proposta do renda cidadã. Meios de onde buscar recursos está causando aí um mal estar entre parlamentares, senadores e toda a cúpula do governo nesse momento. E ainda vai dar muito pano para manga e essa briga ainda vai durar aí algumas semanas, quem sabe aí mais um mês, dois ou até mais. Tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo.